Música Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de um satélite mostra a formação de nuvens carregadas em diferentes regiões do Brasil, o que mostra que a chuva continua, mesmo que de maneira irregular e mal distribuída. Alguns eventos extremos de precipitação ainda estão previstos e não se descarta o risco de mais prejuízos na agricultura. Durante esta quinta-feira, pode chover em todas essas áreas em azul do mapa, por conta da combinação das instabilidades. Tem o avanço de uma frente fria no centro-sul, as ECIT e o VECAM na metade norte brasileira. A condição é para altos acumulados, principalmente nessas áreas mais escuras do mapa, ou seja, partes do nordeste, do norte e ainda tem essas áreas aqui entre o sudeste e o sul em alerta para eventuais transtornos relacionados a lagamentos e deslizamentos de terra. Agora, em contrapartida a toda essa chuvarada, tem uma boa parte aqui também no Brasil central, com tempo seco, ensolarado e cada vez mais quente. Falando dessas temperaturas, máxima de 32 graus em Dom Pedrito, 34 em Salinas, 33 em Balsas, 34 graus em Coari e em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, máxima de até 39 graus. Aliás, o estado de Mato Grosso do Sul tem sido mais quente nesses últimos dias e, por enquanto, isso não deve mudar. Nesse período aqui de 29 de fevereiro até 4 de março, ainda tem temperaturas elevadas em diferentes áreas do país, mas com destaque para o centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, mas também no sul de Goiás, no sul de Mato Grosso, ou seja, nessas áreas em vermelho do mapa, temperaturas máximas que ainda podem beirar facilmente a casa dos 40 graus. Isso aumenta os riscos para os incêndios, principalmente nessas áreas ali de Mato Grosso do Sul, nas áreas mais em vermelho do mapa, tem um alto potencial para incêndios, porque o solo já está mais seco, a vegetação mais seca, tem pouca previsão de chuva para os próximos dias e essas altas temperaturas combinadas aumentam esse risco. Para os próximos dias, inclusive, notamos aqui chuvas muito isoladas em Mato Grosso do Sul, em áreas ali no sudoeste de Mato Grosso, tempo completamente seco. Aliás, nesse período ainda tem muita chuva aqui na metade norte do Brasil e até no leste do sudeste, mas grande parte do centro-oeste continua ainda com pouca chuva, apenas com chuvas mal distribuídas, muito irregulares, e isso tem aumentado a preocupação com relação ao desenvolvimento das lavouras. Aliás, nesse período a gente destaca até a chuva aqui no estado do Amazonas, com volumes que podem passar até dos 100 milímetros em apenas cinco dias. E isso aumenta, claro, aquele risco para enchentes, também inundações.